Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estou aqui na área de trabalho pra novamente recomeçar aqui o Oxmaru Dicas, né? É um quadro que eu tinha parado há muito tempo, eu só fiz um e agora eu vou dar retorno a ele. O último quadro do Oxmaru Dicas foi uma videoaula de Photoshop ensinando vocês a fazer umas tubineios pro YouTube, tá? Inclusive eu recomendo que você assista, caso você quiser aprender, tá? Tá na descrição do vídeo, confere lá. Beleza, agora vamos pra outra coisa aqui, como vocês podem ver no título, eu vou falar aqui qual o programa de edição que eu uso de vídeo, tá? Programa de edição de vídeo que eu uso e vou falar pra vocês como que eu comprei, como eu adquiri esse programa, tá? Ele é uma versão original, eu não estou usando mais nada pirata no meu computador, não seria diferente com edição de vídeo, os videoeditores. Nós podemos encontrar aqui os dois, tá? Ambos da mesma empresa, ambos da Sony. Temos aqui o Movie Studios e o Vegas Pro 13 Edit, beleza? Esse aqui vai ser o foco do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês a versão lá no site que você compra e aonde que eu comprei mais barato, por que que eu comprei assim, qual que é a diferença dos dois, tá? A diferença em relação ao de preço também de ambos. Eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Ok, pessoal, primeiro aqui a gente está no site do Sony Vegas, tá? Da Sony, na verdade. E aqui nós temos os programas, beleza? Eu vou clicar aqui, porque aqui eu consigo ver de uma maneira melhor os programas do Sony Vegas, beleza? Clicando aqui, esperar abrir, tá um pouco lento. Tô baixando um jogo ali na Steam, então fica um pouco lento. Mas beleza, galera, temos aqui o Vegas Pro Edit 13, esse eu comprei recentemente, tá? Temos o Vegas Pro 13, eles têm sempre alguma melhoria em alguma coisa, tá? Vocês podem ler aqui e tentar entender qual que é mais essa diferença. São poucas diferenças, tá? E aqui temos o Vegas Pro 13. Esse aqui, esse é o Vegas, principalmente o Pro aqui, o Pro 13 Switch, né, também. É o Vegas que o pessoal mais craqueia, tá? Eles usam crack. Isso aqui é o site oficial, você tem que comprar. Aqui está o preço deles. Já já eu vou entrar neles aí, vocês vão ver a referência de outra coisa, tá? Aqui temos um, ele fica um nível abaixo ao Sony Vegas Pro, tá? Por quê? Ele, assim, não tem a mesma funcionalidade do Vegas. Ele é bem mais simplificado. Ele não é tão profissional assim. Eu vou mostrar pra vocês entenderem melhor, tá? Temos aqui o Movie Studio 13, o Movie Studio 13 Platinum, essa é a versão que eu comprei. E temos o Movie Studio 13 Suite, beleza? Temos essas três versões aí. Então, eu vou mostrar a que eu comprei. A do Vegas Pro, aqui, eu comprei essa versão, né? Mas vamos, primeiramente, eu obtive o Movie Studios, tá? Não precisa ter os dois, beleza, pessoal? Ambos fazem a mesma coisa, só que eu comprei este primeiro. E vocês vão entender o porquê que sai mais barato se você comprar e adquirir uma versão pra depois fazer um upgrade pra outra. Então, você tem essa vantagem também. Eu vou mostrar isso pra vocês, beleza? Ok. Vamos lá. Aqui, tá vendo? A versão normal, ela custa 79 dólares. Se você tiver um outro programa mesmo, e for fazer um upgrade pra esse programa, ele custa 49 dólares... 49,95, tá? 49 dólares e 95 cents. Beleza? Esse é o Movie Studios. Eu vou mostrar o programa pra vocês, a interface dele aqui, apesar que no site mostra. Vou mostrar pra vocês melhor a interface. Aqui, tá em dólar. Eu vou mostrar pra vocês que tem como comprar em real, tá? Já já eu mostro por onde. E depois eu comprei a versão Edit Pro 13. Eu não comprei por esse site, tá, galera? Aqui, na versão normal, ela custa 399 dólares. É caro pra caramba, né? E se você estiver fazendo um upgrade de outra versão aí do programa, pra essa, se você já tiver um programa da Sony, você vai pagar apenas 199. Bem mais barato, né? Mas agora eu vou te mostrar como eu paguei barato pra caramba nessas duas versões. Não tem maracutaia, é simplesmente a Steam. Eu tô aqui na Steam, tem muita gente que pensa, ah, Steam só tem jogo. Não, galera, tem programa também, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui em softwares. Eu tenho 5 programas aqui já. Deles, o Action Millers, que eu tô gravando pra vocês agora. Tá até rodando aqui, tá escrito, né? Tem o Movie Studios 13 Platinum, beleza? Que é o programa de edição, que é o mais barato, é o mais básico também. Esse aqui é o meu RPG Maker, tá? Eu tô criando algumas paradinhas por ele aí, RPG Maker XP, que não vem ao caso nesse vídeo. E esse aqui é o Vegas Pro 13 Edit, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu comprei aqui na loja da Steam. Vamos lá na loja, nos destaques. Vamos escrever aqui. Só escrever Sony Vegas já basta. Ok. Vamos escrever Sony Vegas, aparece os dois, todos os dois eu já tenho. Aqui, galera, ele tá 75% de desconto. Tá R$1,69,99, tá? O Edit 13, é a versão melhor do que essa. Aí você pode ver, nossa, mas tá caro. Se você não quer pagar tanto assim, se você acha que tá caro, ele tá num desconto absurdo. Ele custa R$679,99. R$680, tá? Praticamente. Então, é caro, mas ele tá bem barato, né? Você vê que 75% de desconto, ele ficou muito barato. Foi o preço que eu paguei. Ele tá mais barato do que lá no site da... Lá no site da Sony. Eu tô pagando em reais aqui. Lá eu ia pagar em dólares. Tô pagando muito mais barato em reais. Então, tá um preço muito bom, cara. Muito bom mesmo. É um programa profissional. A versão Edit não perde nada pra outra. Visualmente, você não consegue ver a diferença. A diferença é básica. Talvez você nem use essa diferença. Tem canal aí, grande, tá? Como Coisa de Nerd. Eu sei que ele usa, porque eu já vi ele fazendo um tutorial desse Sony Vegas. No caso, Sony Movie Studios. Ele usa esse aqui. Olha o preço dele aqui, galera. R$52,99. E ele usa essa versão mesmo, a Platinum. Nem a Suiri, que é uma versão acima dessa. Que não tem na Steam, inclusive. Essa é a última versão mesmo. Mas ele tá com 50% de desconto. E vocês podem ver que tá bem barato também, né? Pra você ter um programa de edição profissional. Que é a mesma coisa dos que vocês estão craqueando. Eu vou mostrar. Tem algumas diferenças básicas. Entre um e o outro aqui, tem diferença sim. O outro aqui é bem mais profissional. Eu senti falta de algumas ferramentas nesse aqui. Que eu já usava antes. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença dele agora. Vamos aqui. Bacana, galera. Deixa eu ignorar essa mensagem aqui. Essa é a interface dele. Vocês podem ver que é bem diferente, né? Eu vou deletar essas tracks aqui. Porque ele já vem com essas tracks padrão. Depois você pode deletar. Tá? Aí você pode jogar as coisas. Aqui. Ele tem, assim... Muitas das funcionalidades que tem o outro, tem aqui também. Tá? Você pode arrastar seu vídeo. Jogar aqui na timeline. Trabalhar ele. Dar o corte com S. Os atalhos não mudaram nada. É os mesmos atalhos. Você tem algumas diferenças pra renderização. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? E você também tem algumas diferenças. Tirar algumas ferramentas. Você pode ver que tá bem mais reduzido, né? Você não tem aquele tanto de ferramenta. Ainda temos um modo simples. O modo simples é esse aqui. Tá? É muito simples, né? Mesmo. E temos um modo avançado que já tem mais opção à vista aí pra gente. Tá? A gente tem as transições aqui que a gente pode jogar no vídeo. Aquelas transições convencionais. A gente usa os vídeos effects, tá? Que são... Chroma Key, que tem tudo aqui, tá? Brighten Contrast, Color Curves, Color Corrector. Temos todas essas paradinhas aí pra vocês. É um programa excelente, cara. Dá pra se virar com ele totalmente. Pra quem faz vídeo de jogo e tal. Gameplay e narrada. É excelente esse jogo. Se você já tá acostumado a usar o Sony Vegas. Não tem diferença nesse programa aqui. Eu vou arrastar um vídeo pra cá. Que vocês tenham mais noção, tá? Vou pegar esse vídeo que inclusive eu tenho que editar ele. Só que eu não vou editar ele por aqui, tá? É o Stardew Valley. Vai demorar um pouco esse aqui. Eu vou pegar esse aqui que eu gravei. É a primeira parte desse vídeo. Aí ele tá menor. Aí ele vai aparecer mais rápido aqui. Tá aí meu áudio, tá? Eles parecem dois áudios porque eu tô gravando pelo... Action Millilis, né? Só que ele não pegou o áudio do Windows. Por isso que ele saiu limpinho aqui, né? Em cima. Então tá aí. Tô aqui na hora de trabalho falando com vocês. Aqui eu posso editar. Eu dou os cortes com S, por exemplo. Seleciono... Posso vir aqui embaixo pra selecionar todo o vídeo, né? Dando dois cliques ali. É a edição que eu faço, né? Cada um tem a sua forma de editar. Aperta aqui pra fazer o vídeo dos effects. Mesma coisa praticamente, galera. Mesma coisa. Você tem aqui. Você pode melhorar a visualização do seu preview. E aqui você pode pôr o formato que você já quer renderizar ele. Pra ficar ciente de como que vai ficar essa imagem, né? Você já define ali. As suas definições. Mesma coisa que é no Sony Vegas comum. Esse Movie Studio é muito bom também. Aqui, tem até algumas vantagens nesse Movie Studio. Você pode mandar diretamente pro YouTube. Fazer um upload já. Pro Facebook, pro YouTube. É bem bacana, velho. Ele grava Blu-ray também. Ele faz outros tipos de formato, né? Já grava diretamente pro Blu-ray. E... Pra câmera tem essa opção que eu não entendo muito. E aqui é onde você salva no seu computador. Tá bem diferente. Mas você pode clicar aqui nas opções avançadas, tá? E... Aqui nas opções avançadas você vai ter aquele mesmo estilo de preview. Muda um pouco. Tem menos coisas. Você customiza, mas não é a mesma coisa, tá? E... E é isso aí, velho. Basicamente isso. Eu uso o WMV, né? O WMV aparece desse jeito aqui. E esse é o Movie Studios, beleza? Não muda muita coisa pro outro. Beleza? Essa é a interface, galera. Eu ainda tirei algumas coisinhas aqui, tá? Deixei do jeito que eu gosto. De visualizar. Mas você pode ver que ela é bem mais profissional. Tem bem mais opção, né? Dá pra fazer outras coisas também. Bem mais outras coisas. Mas assim... Aqui tem tudo que eu preciso. No outro também tem. Só que esse aqui tinha algumas coisinhas... Que acabou me incomodando de não ter no outro. Mas é porque eu uso. Se você for fazer gameplay, você pode... Tranquilamente se adaptar... Ao outro lá, tá? E eu garanto isso pra vocês. Então... É isso, galera. Queria mostrar mesmo esses dois programas pra vocês. Esse aqui eu não vou... Tenho muito o que mostrar, tá? Pra quem conhece o Sony Vegas... Já entendeu. Porque esse aqui é o Sony Vegas comum. É a versão Edit, né? É a primeira versão do Sony Vegas Pro. Tá? É a Edit. Depois da Edit tem o Sony Vegas Pro. Sem nome nenhum. Desculpa que eu bati no microfone. E depois tem a versão Suiri, tá? Lá no site vocês podem ver melhor essas versões. Essas diferenças de versões. E você pode entender melhor o que uma tem e a outra não tem. Tá? Mas é o mínimo de coisa que vocês vão perceber. Coisas que não vão fazer muita diferença. Faz no preço, né? Mas pra gente que mexe com um vídeo não tão editado assim. Não tão hollywoodiano. Eu acho que não precisa dessas versões Suiri, por exemplo. Tá? Tanto que eu acho que nem vende na Steam. Acho não. Não vende na Steam. É... Só vende essa versão Edit. E tá ótimo, né? Pra mim, cara... Tá ótimo. Então... É isso aí, galera. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou editar. Eu comprei nesse final de semana, tá? Vai ser o primeiro vídeo que eu vou editar pelo Sony Vegas Edit. Eu vou até desinstalar o outro. Porque eu não tenho a necessidade de você ter dois. Sendo que aquele lá é inferior a esse aqui, né? Mas ele cumpre o papel dele. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Pra mais pessoas poderem ver esse conteúdo. E... Poder também divulgar meu trabalho, tá? E é isso aí. Deixa um favorito também. Se vocês quiserem ajudar na divulgação. E... Qualquer coisa, estamos aí abertos no comentário. Pra qualquer resposta. Qualquer dúvida. De vocês. É isso aí. Esse foi mais um Oxmaru Dicas pra vocês, galera. Se você não conferiu o outro, tá? O outro tá na descrição do vídeo. Foi um pouco complicado. Eu engasguei pra falar. Mas saiu. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui.